Leãozinho já tá aqui do meu lado, olá, bom dia! Bom dia, bom dia pra você, minha companheira, minha companheira. Antes de você dar os detalhes dessa notícia triste, né? A gente vai repercutir aqui a morte do Cristiano Araújo. Eu queria que você falasse dos aniversariantes de hoje, Leão, por favor. Pois é, hoje a atriz Sumara Luiz está aniversariando, o Nilson Condé, que foi marido da René de Vionmont durante muito tempo, tá bem sumidinho, né? Hoje também a Bete Lago, a modelo e atriz, que tá aí lutando contra um câncer. Por isso essa carequinha, né? O João Carlos Albuquerque, apresentador de telejornais, né? Faz tempo que eu não vejo também. Hoje minha ex-diretora lá na Band, a Cássia Diane, querida, um grande beijo pra ela. O João Roberto Kelly, compositor, diretor, aquele do Cabelo do Zezé, lá, como é? Corta o Cabelo do Zezé. Cabeleira do Zezé, será que ele é? Tanto sucesso de carnaval e foi um grande diretor musical de televisão também. Grande João Roberto Kelly, o homem das marchinhas, né? Parabéns aos aniversários de hoje. Parabéns. E hoje quero pedir licença a vocês pra mandar um beijo especial também pra minha dona Dede querida, que foi, me ajudou a criar a Bia desde pequenininha. Hoje não tá mais trabalhando comigo, né? Por causa da idade, mas é uma querida e eu quero mandar um grande beijo pra ela. É aniversário dela hoje? É aniversário dela hoje. Ah, parabéns. Feliz ano novo então, dona Zezé. A querida. Vamos lá então falar dessa notícia terrível, que quando eu acordei ele ainda estava em estado grave, segundo as notícias, mas infelizmente ao longo da manhã a gente teve a confirmação da morte dele, né? Você sabe que eu começo a fazer rádio muito cedo, né? E ainda dei a notícia dele sendo transferido de um hospital pra outro, ainda com vida e infelizmente depois veio a confirmação da morte aí do Cristiano Araújo e também da namorada dele. Aliás, a namorada morreu imediatamente, né? Ela foi atirada pra fora do carro, né? A Alana Moraes, de 19 anos, Tati, né? Uma coisa terrível, terrível. E ele também, bem jovem, né? Acho que 29 anos. E foi um acidente de carro em Goiás na manhã de hoje. Após ter sofrido um acidente horrível nessa madrugada, o cantor voltava de um show, né? Em Itumbiara, no sul do estado, quando o veículo em que ele estava, né? Uma Land Rover, né? Se não me engano, saiu da pista e capotou. A namorada do sertanejo morreu no local. Além do cantor e da namorada, outras duas pessoas seguiam no veículo, né? O secretário dele e o empresário dele que estavam na frente, né? Segundo os bombeiros, elas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital em Morrinhos. Cristiano Araújo começou a compor muito cedo e aos 10 anos ele fez a sua primeira composição. Ele estava no auge agora de sua carreira, né? Em 2011 explodiu com o sucesso da música Efeitos e de lá pra cá foi lançado, foi lançando um hit atrás do outro, né? Como Caso Indefinido, Maus Bocados e hoje eu tô terrível, né? Ficando em primeiro lugar nas Paradas Sertanejas. O cantor fazia em média 20 shows por mês em todo o território nacional. Quer dizer, a carreira dele tava todo vapor, né, Leandro? Tava num momento melhor, eu acho, a carreira dele e também na vida pessoal, ele tava apaixonado por essa namorada, né? Que pelo jeito tava acompanhando ele nessa maratona. Tava sempre dando aí notícias sobre os dois e tal. E eu fiquei sabendo agora, eu não tenho essa informação confirmada, na verdade quem me passou foi a Bia, porque ela era muito fã dele e acompanhava, diz que ele tinha filhinhos pequenininhos, né? Não sei se um filhinho ou dois pequenininhos. Então é muito triste, acho que, de um outro relacionamento, né? Que judiação mesmo, né? Uma coisa terrível, né? E pelo jeito, como a gente vê a trajetória dele, como a gente acompanha, dá pra perceber que foi um moço, um cantor, um homem que nasceu pra música, né? Nasceu com o dom da música. Desde os 10 anos, né? E conseguiu desenvolver muito bem. Foi uma coisa terrível, que é bom a gente falar, né? Você viu que os dois motivos possíveis da morte, né? Ou porque o motorista dormiu, né? Ou então porque... Porque tava correndo muito. Porque ele tava correndo, né? São possibilidades, né? É, são possibilidades. Já verificaram e não, ele não estava alcoolizado, o motorista, que era o secretário dele, não estava alcoolizado. Então, ficaram esses dois motivos aí que estão sendo investigados. Agora, a gente fica imaginando, porque eu vi a foto do acidente, como ficou o carro, na frente ele tá destruído. E os dois que estavam na frente sobreviveram. Tiveram ferimentos leves. E eles estavam atrás, mas sem cintos de segurança. E foram arremessados fora, né? Então, isso é... Essa importância realmente... São alertas, né? Acidentes como esse, com pessoas famosas. Não usar o cinto de segurança é realmente terrível. Tem que usar o cinto de segurança, mesmo atrás. E outra coisa, por que viajar à noite, né? É. Por que não dorme na cidade, não vai de manhã, né? A gente já teve vários casos de cantores que se acidentaram na madrugada. O filho do Leonardo, acho que mais ou menos nesse trecho, eu tenho a impressão, da rodovia aí, também, né? Mesma situação, né? A noite também e tal, né? E o carro se envolveu num acidente sozinho, então? Não teve um outro envolvido, não teve um outro veículo. Há uma possibilidade de o... parece que falha técnica também, falha mecânica, porque o pneu parece que arrebentou, estourou o pneu da frente. E aí foi isso que fez o carro passar pra outra pista e capotar, né? Então, terrível. E parece que também os airbags desse carro são do lado. Tem o airbag na lateral, mas com tanto que o cinto esteja colocado. Então, mas não em cima, né? Então, parece que esse é o problema, que eles voaram, assim, né? Por cima. É, ela foi atirada pra fora do carro, ele eu acredito que não, né? Mas, de qualquer forma, também provavelmente estava sem cinto. É claro que muita coisa ainda vai ser apurada, essas informações todas serão confirmadas posteriormente, mas fica esse alerta mesmo. Esses acidentes com os cantores de grande notoriedade, de grande visibilidade, eles servem também de alerta pra que as pessoas se conscientizem da importância do uso do cinto também no banco de trás, porque a gente percebeu, como o Leão acabou de destacar, as pessoas que estavam na frente, o carro estava destruído, a frente do carro estava completamente destruída. Se machucaram um pouco, né? Tiveram ferimentos leves. E quem estava no banco de trás, que teoricamente são lugares mais seguros do carro, os três lugares atrás, porque estavam sem cinto, foram as pessoas que fatalmente acabaram falecendo nesse acidente. Era o secretário dele, que estava na direção, o secretário particular e o empresário dele ao lado, né? Que era bem jovem. Só a questão de agenda, de pressa, a gente vê uma média de 20 shows por mês, então de repente esse deslocamento na madrugada é necessário, mas isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Existe uma possibilidade, de repente, dele estar aproveitando essa viagem pra dormir, de repente, no banco de trás, estava deitado muitas vezes no colo da namorada, a gente não sabe em que circunstâncias isso aconteceu, mas realmente a situação era arriscada por uma viagem na madrugada. E eu estou recebendo informações que a assessoria de imprensa confirmou o velório dele pra hoje no ginásio Goiano, é isso? Goiano Arena. Goiano Arena. É isso? A partir das 11 da manhã, é isso? Ah, o horário ainda não está definido. A assessoria de imprensa está confirmando o local, mas ainda não o horário. Assim que a gente tiver a informação, a gente passa pra vocês também aqui no nosso Revista da Cidade. Fica o nosso sentimento pra família. É, nossos sentimentos, imagina, coisa horrível, né? E famosos aí homenagearam também o Cristiano Araújo nas redes sociais, né? O Zezé de Camargo e o Luciano disseram assim, nesse momento estamos sem palavras, inacreditável, uma perda irreparável. Só podemos pedir a Deus que dê força a todos nesse momento. Que o senhor te receba, amigo, Cristiano Araújo e sua namorada, Alana. O Lucas Lucco, luto pelo meu irmão, Cris, e sua namorada, Alana. Inacreditável. Não consigo expressar a minha tristeza. Peço pra que Deus abençoe a todos nós que vivemos na estrada da logística e do tempo, né? Peço forças à família e amigos desse artista único, sem palavras, somente oração. Ai, tô toda arrepiada com essas homenagens, né? Essas pessoas que vão de repente, realmente, é inacreditável. Ainda mais quando se conhece a pessoa, no caso deles, né? Estão na estrada, se encontram em shows toda hora. E ao mesmo tempo, imagina o sentimento de gratidão que fica pra essas pessoas que estão na estrada sempre, há tantos anos, no caso do Zezé, que graças a Deus, né? Uma carreira de sucesso e nunca aconteceu nada de pior com eles também, né? Exatamente. O Gustavo Lima também falou, a Taeme, né? Estão todos arrasados aí, né? Com essa perda. Terrível, terrível mesmo. Mas vamos... A vida prossegue e prossegue com dificuldade pra essa querida artista, que é a Cláudia Rodrigues também. Ficou tão famosa como a diarista, né, Marinette? Talento, né? E também como a Ofélia, né? Sempre maravilhosa. Da Zorra Total. A querida Cláudia Rodrigues, que eu tive o prazer de conhecer, fiquei bem próximo dela uma época. Como é que ela tá? Ela tá sofrendo, desde 2006, vocês sabem, de uma esclerose múltipla, que é uma doença que não tem cura, inclusive é degenerativa, então só vai piorando. Mas ela tem momentos, assim, que ela fica bem e depois tem crises. Ela tá internada desde o dia 7 no Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo, né? Após ter problemas de saúde em decorrência da doença. E que ataca o sistema nervoso, né? Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela chegou a ficar inconsciente nos primeiros dias de internação por causa das fortes medicações. Mas já apresenta sinais de recuperação. Cláudia Rodrigues ainda não tem previsão de alta. Diz a secretária dela também, a assessora dela, que ela recebeu notícias ruins, né? Provavelmente sobre a carreira. E aí que ela tava desesperada pra voltar pra televisão. E aí ela teve, parece que um... É como se fosse um travamento dos músculos, né? Fica tudo parado, paralisado, né? Muito terrível. Um grande beijo aí pra Claudinha também e as nossas orações, viu? Vamos falar que, olha, Bruna Marquezine decepcionou alguns fãs que estavam na porta do Projac na semana passada. Parece que ao sair dos estúdios da emissora pra pegar um táxi, a atriz teria se deparado com meninas eufóricas que beijavam e abraçavam o Tiago Fragoso, que aliás, parece que foi muito solícito com as meninas, né? Já Bruna Marquezine teria voltado para dentro da emissora e pedido aos seguranças que ia avisar-se quando o táxi estivesse ali, quando o motorista estacionou, a atriz entrou no carro rapidinho, né? Sem dar autógrafo ou tirar foto com ninguém, viu? Isso que foi bem antipatiquinha mesmo a Bruna Marquezine, né? Tava apertada pra ir no banheiro. É, por exemplo, vai ver que ela tava com algum compromisso sério no táxi e tal, né? Agora, já que falei dela, Bruna Marquezine, mãe de Maurício Destre entrega namoro do filho com Bruna Marquezine. Que dure, né? Olha só, a coisa é séria. Como é que é? É. Eles interpretam os casais mais famosos aí do momento, né? Na novela I Love Paraisópolis. Marisette, Bruna Marquezine e Benjamin, Maurício Destre vivem um triângulo amoroso com Margot Maria Casadeval, marcado por muitos desencontros. E ainda tem o grego no meio da história, que é o Caio Castro, né? E os rumores de que o romance entre os dois não se restringe à ficção são muitos, né? Embora o casal tenha negado pra Ana Maria Braga que estivessem namorando, a mãe de Maurício, entregou que os dois estão juntos, sim. E olha a fala da mãe dele. Fala assim, fico muito feliz que ele esteja fazendo esse personagem com a Bruna Marquezine e espero que esse namoro dure após o final da novela. Ser mãe do Maurício é muito bom. E ser sogra da Bruna Marquezine é melhor ainda. Eu acho que ela não se deu conta do que ela falou. O que ela acabou de falar. Porque, como é que é melhor ser sogra de uma menina que ela acabou de conhecer? Não, eu acho que não é isso que ela quis dizer. É melhor ainda você ter um filho como esse namorando a Bruna, que esse casal é maravilhoso. Acho que ela quis dizer isso, mas ficou, é. Não foi bem colocada. Não foi bacana não, né? Dona Lucrécia Alves, a senhora pisou na bola várias vezes. Ai, Jesus. E aí ele falou assim pra mãe, vou te matar, mãe. Você vai começar a achar ruim ser minha mãe. Depois desse fora. Embora a dupla tenha tentado esconder o romance durante o programa, os câmeras flagraram ali cenas de carinho explícito dos dois nos bastidores também. Faz parte do negócio, fazer suspense, né? E a mãe foi lá e entregou. Exatamente. Eles são tão bonitinhos, porque ela é bem morena, né? E ele é todo branquinho, né? É todo... É um casal bonito, né? Olha lá, olha lá, que bonitinho. É, e assim, é engraçado ela falar isso também, né? Tomara que continue depois da novela, porque ela também deve estar tão acostumada a ver esses relacionamentos de assessoria, como o outro já disse, que funcionam muito bem durante a novela, pra dar o que falar, pra dar buchiche, não sei o que. Acabou a novela, vai cada um pro seu canto. Ela tá fazendo votos aqui, né? Os pombinhos continuem apaixonados depois. Ela é mãe. Mãe se perdoa tudo, viu, Maurício? Fique bravo. O que mais você conta, lindão? Bom, já falei da minha querida Claudinha. Ah, a entrevista do Jô, né? Desde que o Jô entrevistou a presidenta Dilma Rousseff, né? O Jô Soares tem sido muito criticado e até sofrido ameaças nas redes sociais. Depois que a rua onde ele mora, que é perto da minha casa, foi pichada, né? Com a frase, Jô Soares morra, o apresentador terá sua segurança agora reforçada a pedido da Globo, viu? Parece que a emissora solicitou que ele passe a ser escoltado por seguranças no percurso entre a sua casa e os estúdios onde acontecem as gravações, né? Então, foi verdade essa história do Morra Jô? Você sabe que como eu tinha visto essa foto no Face... É a continuação da minha rua, eu passo a de cada hora. Ah, é? Você chegou a ver pichada, então? Eu achei que fosse manipulação de foto, como o site que eu tinha visto era um site meio do do uso, não era nenhum site assim. Eu achei que fosse, sei lá, alguém manipulou a foto. Não, é verdade mesmo, fizeram mesmo ali. É o mesmo prédio onde mora a Adriana Galisteu. Ignorância, né? É, ignorância total, né? Quer dizer, ele tá fazendo o trabalho dele, né? A gente nem sabe, né? Como é que foi, pintou essa entrevista, né? Exatamente. Então, pelo amor de Deus, gente. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Não tô defendendo a entrevista em si. Não, em si. Mas a ameaça não se justifica. Exatamente. A violência não se justifica de forma nenhuma. Justiça confirma que Rafinha Bastos terá que pagar os 150 mil pra família Camargo, da Vanessa Camargo. O Supremo Tribunal de Justiça manteve a decisão sobre o processo movido por Vanessa contra Rafinha Bastos. O comediante terá mesmo que pagar 150 mil reais, 50 pra cantora, 50 pro marido dela, que foi ofendido por Tabela, e 50 pro filhinho, né? Que tava dentro do ventre dela quando fizeram a piada de mau gosto, quando ele fez a piada de mau gosto. Por danos morais, né? O caso vem se desenvolvendo desde 2011, quando Rafinha fez aquela piada que a cantora e o seu marido, Marcos Boaz, se sentiram ofendidos. Vocês lembram, né, que foi que ele acabou uma matéria no CQC lá sobre a Vanessa. Ela estava grávida na época, estava muito bonita. Aí ele virou pra câmera e falou assim, eu comia ela e o bebê, né? Ele foi fazer um elogio e acabou se complicando. Ele já havia perdido o julgamento anteriormente, mas decidiu entrar com recursos para tentar reverter a situação. A decisão do júri, no entanto, permaneceu contra ele. O mediante terá mesmo que pagar 50 mil reais de indenização por danos morais à cantora, ao marido, que também foi ofendido, e ao filhinho mais velho do casal, somando 150 mil reais. Parece que ele ainda pode recorrer mais uma vez, mas eu tenho a impressão que não vai adiantar, né? Já duas vezes, né? Parece que não foi unânime a decisão, não. Teve um juiz que achou que tinha que baixar essa multa, mas os outros dois deram ganho de causa pra ele e mantiveram. De qualquer forma, normalmente se usam todos os recursos, né? Provavelmente ele vai, então, entrar com mais recursos e na tentativa de baixar mais um pouquinho esse valor. Leão, então a assessoria de imprensa do cantor que faleceu essa manhã, infelizmente, corrigiu o local do velório, é isso? É, o velório do casal será aberto ao público no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, e não mais no Ginásio Goiânia Arena. Agora, o horário ainda não foi revelado. Assim que a gente souber, se ainda até o final do programa der tempo, a gente passa pra vocês, tá bom? Tá certo. Se não, depois a Cátia, às tardes, com certeza vai informar também. Tá certo. E aí, você conta pra gente? Antes, eu queria mandar só um beijinho aqui pro Ivan Rabelo, manda uma carta cumprida, eu já li, viu? Ai, que legal. Um grande beijo pra você, depois a gente fala. E olha, poeta bate de frente com o Zeca. É, a Patrícia Poeta, a atração nem estreou ainda, e a Patrícia Poeta estaria já se sentindo meio dona do programa, que fará junto com o Zeca Camargo, com a Ana Furtado, com o Tiago Leifert, com o André Marques, né? E empolgadíssima Cissa Guimarães também. Parece que ela começou a bater de frente com o Zeca Camargo, a poeta, colocando defeito nas ideias e sugestões do apresentador. Parece que já estão atritando. Nem estreou ainda, que coisa, né? A gente chegou a cantar essa bola. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia, parceira que eu tenho. Gente, pra quê, né? Eu já soubeu que é isso. Agora, Gugu e Xuxa também continuam se estranhando, viu? Parece que Gugu, Liberato e Xuxa estariam mesmo em pé de guerra. A mais nova evidência do climão entre eles é que o Gugu foi o único apresentador da casa que se recusou a gravar chamadas para o programa da loira. Quer dizer que essa história vai ter muito desdobramento, que eles vão continuar trabalhando na mesma emissora por um bom tempo, né, Leão? É. Que loucura. Beijos, dignidade, Jago. Com certeza, dignidade, Jago, querido. Beijo, ótima tarde pra você. Amanhã a gente volta com mais Revista da Cidade a partir das 11 horas da manhã. Fiquem todos com Deus. Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós, nem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós.